Salve rapaziada do integral tv estamos aqui hoje na aqua da rua camé 725 para mais um vídeo pra vocês mais um vídeo de treino e no último vídeo o renato falamos que tinha uma novidade pra vocês sobre minha preparação e eu vou revelar pra vocês aqui nesse vídeo de hoje mas antes eu vou fazer meu último treino aqui com horse e com giga é isso aí galera vamos fazer um treino de dorsal hoje eu o horse o giga vitor capial hugo beissola o beissola é foda né e aí vamos treinar então um treino de costas hoje acordar vamos acordar os caras tá dormindo trabalhando 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 trabalha dormindo até agora uma devagar em que eu tô visão não treinar devagar aqui não é o lugar treinar devagar já ficar lá trabalhando vai trabalhar né gente só trabalha aí vai treinar devagar não não filha eu não devagar aqui não é só dar fora nos treinos só não sei o meu último vídeo eu acho que a gente pegou pesado diga arrebentou a resenha o nosso chiquei em cima de dentro da nossa voltada no barro fixo e aí Bom, quem não acompanha aí sabe sobre a lesão no ombro, inclusive é treinar com esses dois aqui que eu sou grato por essa lesão. Não fiz exame ainda porque não é igual ao exame de sangue, com hora marcada só. A gente tá numa terça-feira aqui, o exame tá marcado pra quinta-feira dessa semana, e já tava marcado. E sei que algumas pessoas aí estão falando que não acreditam na minha lesão, pra quem não acredita, eu tô cagando. É isso aí, eu não consigo fazer as coisas com muita carga, eu preciso ficar mastigando com pouca carga, só nos exercícios que eu consigo fazer. Enquanto não faço essa ressonância, pra ver a gravidade desse problema e decidir como que vai ser essa preparação até o Mister Olimpio, mas de qualquer jeito eu vou me preparar, porque nós é Darkness. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí é isso, galera, estou muito feliz, obrigado Integral Médica, obrigado Renato, Carlão por acreditar aí no meu trabalho e proporcionar aí essa oportunidade única pra mim e meninos, não chorem. Fica triste, vou sentir falta do seu filé mignon torrado. Meu parceiro de treino que só me machuca. É um parceiro de bugger, vou sentir falta de você lá no bugger. Não vou participar do dia do lixo dele mais. Faz um vídeo do dia do lixo, você comendo lá, nós aqui. Faz um FaceTime. Bom, queria te desejar boa sorte e tenho certeza que não só os seguidores aqui que estão aqui, até mesmo muitos novos e o Brasil todo vai estar torcendo por você, tenho certeza. poucos aí torcem contra ou tem uma inveja ruim de você porque você é um menino muito bom. E a gente torce cada vez mais e sabe que daqui a pouquinho você vai estar lá no Olimpia e vai estar papando tudo. Bom, tenho certeza que só vai ter a agregar pra ele aí ficar esse tempo fora. Vai poder trazer novas experiências pra ele, estando com os atletas lá de fora, treinando junto. Tenho certeza que o crescimento profissional dele vai aumentar muito. E nós, lógico que nós vamos ficar na torcida aqui. Certeza que vai trazer um bom resultado pra nós. E com certeza aí o Rafa tá abrindo novos caminhos, novos rumos aí pro bodybuilder brasileiro. Desejar uma boa sorte aí pro Rafa. Vai fazer falta os treinos com ele aí, a motivação diária que é estar do lado dele todos os dias. E desejar que ele curta esse tempo que ele vai ficar lá. Curta bastante, traga bastante informação pra gente. E só curtir o momento que a gente espera ver ele no Olimpia em setembro, todo mundo. Muito obrigado a vocês pela parceria, pela irmandade, por estar me apoiando sempre aí. A galera vê e o que a galera vê aí na internet que o time da Dakis é unido. Realmente é mesmo, ninguém aqui finge nada. Então um torce pelo outro, realmente. Vou sentir muita falta, porque isso aqui é minha família. Os caras são minha família aqui em São Paulo. Eu queria poder, todo mundo tá lá junto curtindo essa vibe, mas dessa vez eu vou lá. E se Deus quiser, na próxima a gente vai tá lá junto. E desejar boa sorte também pro Royce, que daqui quatro semanas, ele aceitou o desafio aí que vocês viram no último vídeo. Daqui quatro semanas tá lá na Colômbia competindo. Tenho certeza que virá coisas boas desse campeonato. O Royce, já cansei de falar tanto aqui nos vídeos quanto pra ele, que é um potencial aí que tem que ser explorado na liga profissional. Então, tenho certeza que vem coisa boa desse campeonato. E dizer que eu vou tá junto, você tá ligado? Mesmo longe a gente sempre tá junto, um ajudando o outro, conversando, trocando ideia. E é isso aí galera, estamos trabalhando duro pra elevar o nível do bodybuilding nacional. Levar o nível dos atletas, colocar mais atletas lá fora, trazer mais conhecimento. Esse é o propósito da Integral Médica, da Darkness, do canal da Integral Médica. Trazer conteúdo pra vocês, trazer novidades pra vocês. E é isso que a gente vai buscar agora nessa temporada, pra toda a minha competição lá fora, quanto a do Royce. O Renato vai tá indo viajar com ele, então tenho certeza que vai gerar ótimos conteúdos aí pra vocês acompanharem, né? Essa minha rotina, a rotina do Royce, já já o Giga vai competir também, né não Giga? Vai ou não vai? O que você acha, Royce? Tão achando que aquele desafio tem que ser pra ele, hein? Vamos fazer um desafio pra ele. É isso aí galera, então espero que vocês tenham gostado dessa novidade, desse vídeo. Muito obrigado a todos vocês, conto com o apoio de todos vocês nessa nova fase aí de preparação, né? Vou tá lá mostrando o máximo possível pra vocês, tanto aqui no canal da Integral, quanto no meu próprio Instagram. Então é isso aí, conto com o apoio de vocês. Se gostou do vídeo, curte, compartilha. Chama a galera pra assistir, se inscreva no canal da Integral. Tamo junto. Até a Los Angeles. É nóis. Adiós. Yeah! A gente vai orar nesse mês. collects care do conteúdo que cácmães ou damas, mintam-no! E agora... e até aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma